O nosso mundo começa cá dentro da nossa porta só nós dois compreendemos o calor dos nossos beijos só nós dois é que sofremos a tortura dos desejos vamos viver o presente tal qual a vida nos dá o que reserva o futuro só Deus sabe o que será passa por ela, ela sorri descarada porém o Chico acautela não dá trela nem diz nada e a mãe dela quando calha ao ver que o Chico se abeira por doca aquela palha faz tremer toda a ribeira Coimbra é uma lição de sonho e tradição o lente é uma canção e a lua facuda o livro é uma mulher só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade coimbra do Chico acautela ainda é se capital do amor em Portugal ainda ai que saudades da antiga desfolhada dos dançares e olhares do perfume da minha amada ai que saudades da festa do milho-rei na roda à luz do ar doce beijo lhe roubar eu fico a pensar na vida em rio de moinhos nas vindimas e nas festas com pão, queijo e vinho e sempre a lembrar do sol lhe faz ao passar da linda vista da serra que me faz apaixonar eu fico a pensar na vida em rio de moinhos nas vindimas e nas festas com pão, queijo e vinho e sempre a lembrar do sol lhe faz ao passar da linda vista da serra que me faz apaixonar do sol lhe faz ao passar da linda vista da serra que me faz apaixonar Mário Moita, agradeço imensamente sua participação nessa canção Fátima Fonseca o Brasil foi todo meu porque realmente esta música é muito bonita e sempre a lembrar do sol lhe faz ao passar da linda vista da serra que me faz apaixonar apaixonar do sol lhe faz ao passar da linda vista da serra da linda vista da serra que me faz apaixonar da linda vista da serra